Quem foi que estimulou a ser eleitor? O que temos para hoje, Sanchos e Ducineas. Hoje eu queria falar um assunto que, aparentemente, eu não tenho autonomia para isso, porque eu não sou mãe, não sou tia, efetivamente, né? O máximo que eu tenho são primos mais novos, primos de 6, 3, 4 anos. Mas nós trabalhamos com criança, nós temos aula pra criança, então eu gostaria de dar aqui algumas sugestões, não só pelo que eu vejo com eles, que os pais fazem no momento, que os meus tios e os meus familiares fazem com os meus primos e que os meus tios e os meus pais fizeram para comigo. Como estimular e incentivar crianças a ler? E, antes de tudo, não é estimular crianças a ler, incentivar crianças a ler, é incentivar e estimular crianças a ter o hábito da leitura. Então, antes de tudo, nós temos que ter noção disso. Leitura é um hábito. Daqui a oito dias, no dia 20, nós vamos falar aqui sobre plenes, sobre boleto, e como isso auxilia a gente a estudar, a gente vai entrar na questão de estudo e de leitura. Isso traz a ideia de hábito, de costume e tal, de marcar ali a quantidade de leitura, que vocês vão ver isso. E é isso que a gente tem que criar, tanto na gente quanto nas crianças. É o hábito. É o hábito para que gere um amor, uma paixão por aquilo. Não é para ela entender que ela tem que ler, porque sem ler ela não vai... Não, é para criar o hábito mesmo, para que seja prazeroso. Mesmo um texto, lógico, ler um texto literário, ler um texto que nos cative, é uma questão. Mas mesmo que seja um texto técnico, um texto, às vezes, chato, com escrita tendência, mas que a gente tem que ler a partir desse hábito, e tal, ela vai entender, ela vai conseguir adquirir. E não é só uma leitura superficial, é uma leitura mesmo, que aí ela está compreendendo ali lendo, e eu nem chego no ponto crítico, eu digo de compreensão real. O primeiro é, tenha sempre um livro por perto. Para que você passe o hábito para uma criança, você tem que ter o hábito. Então, para isso, como eu saí sempre com o livro na bolsa, mesmo que num momento você não esteja lendo, mas para que ela entenda ali que o livro, ele não é uma coisa que fica parada ali, encostada na estante, mas é uma coisa que se usa, faz parte do nosso dia a dia. A minha mãe, ela gostava de guardar os livros dela na estante. Então, tinha um espelho na frente da cama deles, e tinha as prateleiras e os livros da minha mãe. Os livros do meu pai, a maioria ficava dentro do guarda-roupa, até romances antigos que ele via quando tinha a minha idade. Então, lá, ele está ali abrindo, mexendo constantemente. Na minha avó, os livros ficavam no rackzinho ali da televisão. A televisão estava aqui, mas o foco não era a televisão. Então, os livros embaixo. A segunda dica, ver o livro como diversão. Não é uma questão tediosa de tipo, ah, eu vou ficar ali com aquela pessoa, coitada, tadinha, está lendo livro. Não! Se eu acordava, meus pais ainda estivessem na cama, eles estavam lendo, né? Tudo bem que a questão é a minha alma da Bíblia, mas sempre ali com o livrinho. Às vezes, minha mãe, principalmente antes de dormir, ela linha um livro. Meus tios lendo, riam, ficavam dando alto, engaitado, estavam emprestando livro. Mas, para isso, ela tem que sentir essa diversão na leitura. E aí, aqui entra o terceiro ponto, que é a contextualização da história. É como você vai contar. É uma catárea, gerar um envolvimento da criança ali na história, principalmente nos primeiros anos que ela ainda não sabe ler. É bom para o processo de alfabetização, que após ela decodificar as letras, ela conseguir dar pausas, dar entonação, e é melhor para a compreensão. Mas como você constrói quando você está lendo? Eu sempre tive livros bíblicos, livros ilustrados, como a gente fez esse ano, aqui é uma sequência falando deles. Mas a minha mãe, ela lia a Bíblia do meu lado, na cama. E a Bíblia não tem ilustração nenhuma. Eram as mesmas histórias, mas não tinha ilustração. Só que como ela contava, tal, e contextualizando, e fazendo sons, tal, faz com que a criança crie o imaginário, ela pense na personagem, ela construa o cenário, a ocasião. E isso é o momento da leitura, porque nós, quando lemos para nós mesmos, nós fazemos isso. Só que para a criança, vai passando naturalmente, quando ela for começar a ler, ela vai começar a pensar e imaginar nisso. Realmente, ser um ator, você interpretar os personagens, ler, fazer a voz, imitar, fazer vozes diferentes, tal. Porque até para a gente mesmo, não só nem para a criança, mas a gente está acostumado à nossa leitura só para nós mesmos. E muitas vezes, não faz isso. Eu tenho muito isso com os livros teóricos da faculdade, ou livros dos meus professores. Eu acabo lendo e entendendo como se ele estivesse com as pausas, sabe? E o professor falando aquele texto para mim, com as pausas, com o jeito dele de falar. Levar bibliotecas a livrarias e acervos. É um ambiente para levar, que é um ambiente normal, um ambiente interessante. A minha madrinha aqui no Recife, ela tem duas crianças pequenas, já associaram o shopping à livraria. Porque eles sempre que vão ao shopping, eles não ficam andando um óleo de brinquedo, eles vão para a livraria. Ambos ainda não estão na alfabetação. Essa naturalidade da criança com esse espaço, eu lembro quando era criança, eu não ia muito. Então, eu ia muito para a biblioteca da escola. Todos os meus tios tinham um canto da casa cheio de livros. Eu tinha uma biblioteca em casa, um estante, uma prateleira, casas das pessoas mais próximas da minha família. Então, você vai vendo como isso é um ambiente natural. Tanto o público, no caso da biblioteca, quanto o que uma pessoa precisa ter em casa. Junto a isso, tem a criança, ela ter o seu acervo. Ela ir comprando, guardando livrinhos para ela, ela ganhar, ela guardar. Nossos quatro, no meio do meu irmão, tem espaço para os nossos livros. Então, deixar a criança tocar no livro, deixar a criança sentir, porque muitas vezes o livro é uma coisa tão assim, que a criança não pode mexer, que a criança não pode tocar. Eu não entendia, certo tempo, antes de entrar na faculdade, porque meu pai deixou eu pegar certos livros dele quando eu era criança. A parte está plástica, então, tem livros de pintura, só de gravuras, de Tchê, Pelângelo. E tem alguns que tem risco mesmo no livro. Lógico que ele não deixava de todo jeito, mas, caramba, eu pintei. Então, cuidado, também não pode criar uma neura na criança, mas ela tocar, ela sentir o livro, ela sentir que aquilo ali é normal, que ela pode tocar, que ela não está algo distante, que faz parte do mundo, que ela pode, deve interagir com aquilo ali, para que depois ela sinta vontade de ficar ali lendo sozinha por horas. O tipo de leitura para a idade certa. Há dois extremos, ou você acaba colocando um livro com um nível muito menor de compreensão, exigência de compreensão, para uma criança maior, e isso realmente não vai incentivar ela a ler, porque são coisas muito... que não estigam ela, então, para que eu vou ler isso? Ou tão acima do nível de entendimento dela. Quero ler, tá chato. Não faz sentido. Eu lembro muito disso porque a minha mãe, eu tinha os livros bíblicos, e teve uma idade que ela começou a ler a Bíblia mesmo comigo, e ela ia fazendo esse som e tal, ela parava a leitura para fazer eu pensar, para fazer perguntas em relação, a gente começar a costurar as histórias, isso porque eu estava na idade que eu já tinha que fazer essa elaboração de pensamento. Tem um grande debate em relação aos clássicos na escola, por causa disso, de, ah, vamos criar adaptações de machado, de maranhas, ou não, para as crianças e tal, porque o nível da escrita, isso já é outra coisa, mas tem a ver com isso também. Em qualquer etapa da vida, nós temos maturidades diferentes, maturidades emocionais, nos diversos níveis, então, nós precisamos, também, de uma leitura para cada nível. Então, é isso, meus queridos cavaleiros andantes, se vocês têm outra experiência, que sentem vossa vontade, se desejam pela leitura, compartilhem aqui com a gente as experiências, para nós acabarmos passando isso, né, mais à frente, talvez você não tenha sobrinho, nem filho, nem nada, mas a gente compartilhando essas informações pode ajudar quem tem, quer criar esse prazer ao estimular esse hábito, nos pequenos, futuros, grandes leitores desse país. Não esqueça de participar do nosso sorteio, preencher no formulário que vai estar aqui na descrição para você ganhar livros no final do mês. Nos vemos amanhã, que possamos sair da biblioteca e ver além de manhã de ver. Valeu!